O filme japonês, que talvez nós, espectadores desse filme portugueses, estivéssemos muito orgulhosos por pertencermos a uma língua com oito séculos de história, pois fiquem sabendo que, para a última vez que estivemos aqui a ver o filme, já tinha cinco minutos, mas agora, agora sabes, tem oito mil anos já, oito mil anos. O Pão de Ló, o Doce Nacional do Japão, também é o Pão de Ló que se manda em inglês por lá. Foi o Pão de Ló, Castera, Castera, também fez parte da emenda também pensando nisso. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui. Foi esse semblante de portuguesa, tenho que dizer que eu sou filha de japoneses, sou nissei, segunda geração. e brasileira. Estou me sentindo representante da multicultura brasileira, com a cara, com a cabeça de brasileiro, meio japonesa. E por que eu escrevi esse primeiro livro aqui? Certa feita, eu fui chamada para fazer uma palestra de autoajuda, de última hora, para substituir um professor muito conhecido. E eu, para inovar, usei os ideogramas japoneses, que eu conheço, minha mãe era professora, né, e todos sabem que há mais de cinco mil anos, né, existem, eles vêm do chinês, né, e o ideograma kanji é adotado pelo japonês. Embora o japonês tem o katakana e o hiragana também, que é dê, do japonês, né. E fiz a palestra explicando através do conceito dos ideogramas. Aí uma pessoa me disse assim, ela esperou eu terminar a palestra, e eu disse, é, Tizuka, você é muito egoísta. E eu levei um susto, porque se tratava de um rapaz sério, não é daqueles brincalhões. Eu falei, mas por que, o que que eu fiz? Ele disse assim, você guarda esses conceitos tão significativos, bonitos, só para a sua família? Né? Aí aquilo me chocou. Eu fiquei vários dias assim, meio chocada, mas depois eu entendi, eu falei, às vezes, Deus manda uma mensagem através das pessoas. Não é? Porque ele me chocou, mas ao mesmo tempo me balançou. Aí comecei a pensar, acho que eu não vou ser mais egoísta, né, vou passar, porque eu utilizei essa, essa, é, conceitos através dos ideogramas japoneses, que, por exemplo, só para vocês terem ideia, né, é a palavra crise, é ki-ki, mas são escritos diferentes. Então, cada capítulo eu vou explicando, né, cada conceito, como se pronuncia, todo o intervalo, a necessidade de dar uma parada na vida, né, para refletir, não ficar naquela vida, sempre para fora, para fora. E o que que é o seguinte, eu não vou procurar aqui, porque a gente perde tempo, é ki-ki, significa, é um outro ideograma, atenção, perigo. Eu resolvi escrever, colocar algumas histórias de vivência de 12 anos no Brasil, como procurador federal, investigando atos de corrupção que há em todos os lugares, mas eu queria destacar, realmente, três personagens que me fascinam e eu acho que estão na história do mundo. O gestor, todos nós somos, sem dúvida, desde o alvorecer do nosso nascimento, administradores, gestores, de problemas e soluções no nosso dia a dia, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. O político, porque, como dizia Aristóteles, da arte do governo, surgem algumas ideias maravilhosas e em seu livro A Política, ele diz, sem querer louvar demais a democracia, diz que ela é apenas dos males, o menor, o menos ruim. E o ladrão, eu fiz questão de escrever a história de um ladrão que habita as favelas do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro se celebralizou no mundo inteiro por tantas belezas e também por algumas histórias de pessoas simples. E na história desse ladrão, simples, apaixonado pela obra de um dos maiores cantores brasileiros, que é Roberto Carlos, se entrecruzam as outras histórias do homem sofisticado, do gestor, do homem avantajado nas ideias e no conquistar da confiança dos demais, que é o político. E, ao final, acabam todos chegando à mesma conclusão. Somos todos humanos, cheios de virtudes, cheios de defeitos, porém com uma virtude maior do que todas aquelas que nós costumamos louvar nas pessoas, que é o fato de estarmos unidos como membros de uma mesma família. O prazer de estar aqui em Portugal, eu até conversava há pouco com alguns amigos, que tive o prazer de conhecer agora, eu poderia dizer, como disse a Declaração dos Direitos Universais da ONU, somos todos membros de uma mesma família, fazemos parte da Família Universal dos Homens, mas aqui, nessa noite, temos uma família muito mais especial, porque temos aqui continentes entrelaçados, quase como que estão entrelaçados os anéis olímpicos. temos aqui a África, temos a Ásia, temos a América Latina, do qual eu sou um dos representantes, e temos aqui a Europa, representada por todos os senhores, todos vocês. Mas acho que, muito além disso, que as palavras dos livros e, às vezes, as palavras que construímos para um discurso não podem dizer, é que muito além de tudo isso, estamos todos entrelaçados por um coração, por uma língua, nós brasileiros, portugueses, nós dos Brasis, Brasil, dos Portugais, Portugal, que nos unimos entre mares, entre terra, e hoje, até pelos ares. Eu só posso terminar dizendo que espero que todos os senhores comprem meu livro. Agradecimento especial para terminar o meu querido editor, o Vitor Alegria. Eu não sei, só para terminar, os senhores aqui têm um apreço maravilhoso pelo Vitor. Saibam que, no Brasil, nós temos por todos os senhores, todos, todos. Portugão e Brasil são duas almas gêmeas, né? Não precisa insistir nisso. E o Vitor é, definitivamente, uma pessoa com quem a alma se irmana com muita facilidade. Assim, as nossas almas se entrelaçaram entre escritor e editor, e estamos aí, né? Estamos aí, aqui, ali, acolá. Obrigado. Obrigado.